Nas Olimpíadas de Barcelona de 1992, a seleção masculina de vôlei fez história, ao se tornar a primeira equipe brasileira a conquistar a medalha de ouro em Jogos Olímpicos, abrindo caminho para diversas outras conquistas do vôlei que viriam nos anos seguintes. Mas como será que todos os jogadores estão hoje em dia? Antes de conferir, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos aqui do canal. Agora, vamos para o vídeo! Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos